Angola está localizada na África, e Portugal está localizada na Europa. João Lourenço é o atual presidente de Angola. Marcelo Rebelo de Souza é o atual presidente de Portugal. Luanda é a capital de Angola. Lisboa é a capital de Portugal. Angola tem um PIB de aproximadamente 117 bilhões de dólares, enquanto Portugal tem um PIB de mais de 267 bilhões de dólares. Angola tem um PIB per capita de 3.204 dólares, ao passo que Portugal tem um PIB per capita de 26.012 dólares. A exportação de Portugal é maior que a exportação de Angola. Portugal produz mais energia do que Angola. Angola possui zero unidades de armas nucleares, e Portugal também possui zero unidades. Angola tem uma população de pelo menos 35 milhões de habitantes, enquanto Portugal tem uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes. Angola possui mão de obra militar total disponível superior a Portugal. Portugal possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior a Angola. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente em Angola é superior à de Portugal. O total de efetivos militares ativos disponíveis em Angola é de 107 mil militares, enquanto em Portugal é de 24 mil militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis em Angola é desconhecido, enquanto em Portugal é de 211 mil e 700 militares. O total de força para militar disponível em Portugal é superior ao de Angola. Portugal possui uma despesa militar superior a Angola. Portugal possui uma dívida externa maior do que Angola. As reservas totais de divisas e ouro de Portugal são maiores do que as de Angola. O poder de compra de Portugal é superior ao de Angola. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de 297 unidades, enquanto Portugal tem uma força total da frota de aeronaves de 117 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras de Angola é de pelo menos 57 unidades, enquanto Portugal possui 28 unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas de Angola é de 26 unidades, em contraste com Portugal, que possui zero unidades. O número total da força de aeronaves de transporte de Angola é de pelo menos 30 unidades, e Portugal possui pelo menos 18 unidades. Angola tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 66 unidades, por outro lado, Portugal conta com 23 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial de Angola é de pelo menos 2 unidades, enquanto Portugal tem 10 unidades. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 0 unidades, e Portugal possui 2 unidades. Angola tem uma força total de helicópteros de 116 unidades. Portugal possui 38 unidades. A soma total de helicópteros de ataque de Angola é de 15 unidades, em contraste com Portugal, que possui 0 unidades. Angola tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 310 unidades, enquanto Portugal possui aproximadamente 34 unidades. Estima-se que Angola tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 5.500 unidades. Por outro lado, Portugal possui aproximadamente 11.173 unidades. Angola tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 28 unidades, enquanto Portugal possui aproximadamente 24 unidades. O número total de artilharia revocada de Angola é de 552 unidades, ao passo que Portugal possui pelo menos 82 unidades. Angola tem aproximadamente 123 unidades de lançadores de foguetes múltiplos, enquanto Portugal possui 0 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Angola é de aproximadamente 40 unidades, enquanto Portugal possui pelo menos 113 unidades. Angola tem 0 unidades de porta-aviões, e Portugal também possui 0 unidades. Angola tem 0 unidades de porta-helicópteros, e Portugal também possui 0 unidades. O número total de submarinos de Angola é de 0 unidades, enquanto Portugal possui pelo menos 2 unidades. Angola tem 0 unidades de destroyers, e Portugal também possui 0 unidades. Angola tem uma força de frota de fragatas de 0 unidades, enquanto Portugal tem 5 unidades. Angola tem uma força de frota de corvetas de 0 unidades, enquanto Portugal conta com 2 unidades. Angola tem aproximadamente 38 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto Portugal possui aproximadamente 20 unidades. Angola tem aproximadamente 2 unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto Portugal possui 0 unidades. Angola possui por volta de 102 aeroportos, enquanto Portugal possui um valor de 136 unidades. Angola tem 58 navios mercantes, enquanto Portugal possui um valor de 835 unidades. Angola possui 6 portos, enquanto Portugal possui um valor de 10 portos. A força de trabalho de Angola é maior do que a de Portugal. Portugal conta com mais estradas disponíveis do que Angola. Portugal conta com mais linhas férias disponíveis do que Angola. A produção anual de petróleo de Angola é maior do que a de Portugal. Portugal consome mais petróleo do que Angola. Portugal consome mais petróleo do que Angola. Angola possui uma reserva de petróleo superior à de Portugal. A produção anual de gás natural de Angola é maior do que a de Portugal. Portugal consome mais gás natural do que Angola. Angola possui uma reserva de gás natural superior à de Portugal. A produção anual de carvão de Portugal é maior do que a de Angola. Portugal consome mais carvão do que Angola. Portugal possui uma reserva de carvão superior à de Angola. A superfície total de Angola é maior em relação a Portugal. Portugal tem uma fronteira terrestre menor em relação a Angola. Angola tem uma costa marítima menor em relação a Portugal. Angola tem mais hidrovias do que Portugal. Portugal tem mais de 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 Portugal.